Ucrânia. A Ucrânia é um país localizado na Europa do leste, limitando-se a Rússia ao leste e ao norte, Bielorrússia ao norte, Polônia, Eslováquia e Hungria ao oeste, Romênia e Moldávia ao suroeste, e o Mar Negro e o Mar de Azov ao sul. A capital e a maior cidade da Ucrânia é Kiev. A Ucrânia é um país rico em recursos naturais, como ferro, carbono, gás natural e petróleo, e também tem uma grande quantidade de terras cultiváveis, o que a converte em um dos principais produtores agrícolas da Europa. A economia da Ucrânia experimentou altas taxas nos últimos anos, com a crise política e econômica de 2014 que resultou na anexação da Crimeia por parte da Rússia e no conflito no leste da Ucrânia. A população da Ucrânia é de cerca de 42 milhões de pessoas, e o país tem uma rica história e cultura, com influências tanto da Europa quanto da Ásia. O idioma oficial da Ucrânia é o ucraniano, embora também se fale russo em grande parte do país. A história da Ucrânia é longa e complexa, e foi influenciada por uma série de potências estrangeiras, incluindo os vikimbos, os tártaros da Crimeia, da Polônia, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Em 1917, a Ucrânia foi declarada como uma república independente, mas pouco depois de ter sido anexada à União Soviética. Em 1991, a Ucrânia declarou sua independência após o colapso da União Soviética. A Ucrânia é uma república parlamentar com um sistema presidencialista. O presidente é o chefe do Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo. O país tem um sistema multipartidário, embora os partidos políticos tenham sido historicamente instáveis e cambiantes com frequência. O país é conhecido por sua rica cultura, que inclui a poesia, a música, a arte e a literatura. A poesia ucraniana, em particular, é altamente valorizada e produziu figuras notáveis como Taras Shevishenko e Lese Ucrânka. A música popular ucraniana inclui o canto coral, a música folclórica e a música clássica, com compositores como Mikola Lisenko e Sergei Prokofiev. O conflito na Ucrânia, que começou em 2014, tem sido um tema central na política e na sociedade ucraniana nos últimos anos. A região de Dombás neste país tornou-se um foco de conflito entre as forças ucranianas e os separatistas prósperos. O conflito causou milhares de mortes e deslocou milhões de pessoas. Então, você gostou? Deixa seu like e se inscreva no canal.